Eliana é oficialmente uma contratada da TV Globo e, enquanto ainda não estreia os programas anunciados para ela na rede da emissora, a apresentadora concedeu uma nova entrevista para o Fantástico, onde aborda novos detalhes de sua vida pessoal e um momento delicado que a afastou do SBT. Em conversa com a jornalista Renata Caputti, que vai ao ar na noite do próximo domingo, 07, Eliana se emocionou ao comentar a gravidez de Manuela, em 2017, quando sofreu complicações devido ao descolamento de sua placenta. Também mãe de Arthur, seu primogênito e fruto do antigo relacionamento com João Marcelo Bôscoli, Eliana precisou passar por uma cerclagem em sua gestação. A cirurgia é realizada em gestantes para evitar o parto prematuro e a deixou afastada do seu extinto programa do SBT por cinco meses, período em que foi substituída por Patrícia Abravanel. Pela primeira vez, em muitos anos ininterruptos, eu precisei parar tudo. Foram cinco meses hospitalizada, sem saber onde a gente ia chegar. Fiz cerclagem para segurar a neném e depois eu tive um descolamento de placenta. Foram dois episódios difíceis, mas de muito aprendizado. Desabafou Eliana, emocionada.